Como eu já contei aqui no canal, o Sr. Chaitanya é considerado uma encarnação de Krishna que apareceu 500 anos atrás. Quando o Sr. Chaitanya tinha 16 anos, ele viajou para a cidade de Gaia com alguns alunos. Se você não sabe, o Sr. Chaitanya já era professor naquela idade. Ele dava aula de sânscrito e lógica. Chegando na cidade, eles realizaram uma cerimônia chamada Shrada para o benefício da alma de seu falecido pai. Depois ele visitou Chakraveda para ver as pegadas do Sr. Krishna no templo de Gadadara. Enquanto ele olhava para eles, os sacerdotes brâmanas cantavam louvores glorificando o amor a Deus. O Sr. então, pela primeira vez, exibiu sintomas devocionais de êxtase publicamente. Seus olhos se arrepiaram. Lágrimas escorreram de seus olhos continuamente e seu corpo inteiro tremeu. Em seguida, ele conheceu um grande devoto chamado Isvarapuri e aceitou ele como seu mestre espiritual. E Isvarapuri iniciou ele no canto do santo nome de Krishna. Na verdade, visto que o Sr. Chaitanya era o próprio Sr. Krishna, ele não precisava ter nenhum guru. Mas nessa encarnação, desempenhando o papel de um devoto perfeito, ele queria mostrar e dar exemplo de como buscar, sinceramente, alguém que o ajude no cantar dos santos nomes. Um mestre espiritual genuíno. Alguém que esteja na sucessão discípula autorizada. Caso contrário, pegando um farsante, só vai experimentar benefícios limitados. Nesse ponto, Sr. Chaitanya descartou como as pessoas viam ele como um grande erudito e substituiu essa visão pelo caráter de um devoto puro de Krishna. Durante esse tempo, ele frequentemente desmaiava ou ficava em transe ao ouvir ou recitar do santo nome de Krishna e suas aventuras. Cada momento seu foi preenchido por êxtase divino e muitos devotos do Sr., notando suas qualidades superlativas e contagiosas de amor a Deus, ansiosamente se juntavam a ele. Assim, não demorou muito para que ele se tornasse um líder indiscutível e guia de todos os devotos daquela área de Nova Duipa. Isso marcou o início de seu movimento de Sankirtana, de canto em conjunto, o qual ele desceu do mundo espiritual para a Terra. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.